Olá meus amigos, muito bom dia. A mensagem de hoje está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 e Gênesis capítulo 3, versículo 4. No primeiro texto diz que Deus deu uma ordem para o ser humano, dizendo para não comer de qualquer fruto do jardim. Havia uma árvore cujo fruto era proibido. E Deus disse, se vocês comerem esse fruto, certamente morrerão. Mas no capítulo 3, verso 4, aparece a serpente como instrumento de Satanás, dizendo, pode comer que certamente não morrerás. Aqui existem várias lições importantes para a nossa vida. Uma delas é quando você está numa situação em que tem que tomar uma decisão de ouvir a voz de Deus ou de ouvir a voz do inimigo de Deus. A voz de Deus sempre é suave, é mansa, mas é uma voz segura, que dirige a sua vida de acordo com a Bíblia. Aqui está a voz de Deus. Mas por outro lado, o inimigo tem a sua voz tentando desvirtuar a palavra de Deus, tentando te passar uma mensagem que não está de acordo com a palavra de Deus. E em algum momento da vida, você tem que tomar uma decisão. Que voz você vai ouvir? Dará ouvidos a voz de Deus ou a voz do inimigo? Lembre-se que o inimigo, ele nunca aparece como ele é. Ele vem disfarçado, disfarçado através de algumas pessoas, através de uma música, através de um filme, através de uma situação, através de um momento, através de alguma experiência. O inimigo se disfarça para tentar falar com você e tentar afastar você de Deus, de a sua palavra. Lembre-se de dar ouvidos a voz de Deus e não a voz do inimigo. Adão e Eva deram ouvidos a voz do inimigo, porque o inimigo apareceu através de uma serpente. Usou um instrumento, usou um médium para falar com Adão e Eva, especialmente com a Eva. E o primeiro casal caiu, transgrediu, desobedeceu e pecou. E o mundo está como está hoje. Por isso eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus. Em Apocalipse 3,20 diz, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ouça hoje a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, ore mais, converse com Deus, procure alimentar-se da palavra, procure ser firme na fé, procure não dar ouvidos a outras vozes, mas dar ouvidos a essa voz, a voz de Deus. Tenho certeza absoluta que você será uma pessoa abençoada e muito mais feliz. Que a voz de Deus continue a falar ao seu coração. E que você tenha um dia abençoado e feliz na presença do nosso Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL